Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura, você sabe, esse é um canal que foi criado com muito carinho para te ajudar a se desenvolver na carreira do comércio exterior, uma carreira que tem muitas possibilidades e nos próximos anos vai crescer demais, esse ano nós estamos vivendo a pandemia, isso tem afetado o mundo inteiro, mas o comércio exterior é a grande oportunidade, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro sair dessa pandemia, não dá para você melhorar sozinho, os países precisam se integrar cada vez mais, buscar soluções para fazer os negócios e esse é um grande desafio e o nosso canal foi feito para isso, para te ajudar a pensar como e te dar dicas, tá certo? Se é a primeira vez que você está visitando esse canal, eu quero dar as boas-vindas, seja bem-vindo e bem-vinda, não importa se você é um estudante, você está começando, você ainda nem terminou o curso, aqui é para você, mas de repente você já é um profissional, tá certo? Do comércio exterior, aqui você pode conhecer outras áreas, às vezes você quer migrar de área, você é da área de logística, quer ir para a área comercial, você quer de repente, você é da área financeira, área de câmbio, quer ir para a área comercial também, normalmente quem é das áreas de logística e de financeira e outras áreas do comércio exterior, quer ir para a área comercial, já é mais difícil alguém da área comercial mudar para a área de logística, área de câmbio, financeira, a parte produtiva, mas você que quer mover dentro da carreira, aqui você vai ter dicas também, e se você é um empresário e quer aproveitar do comércio exterior, aqui também é para você, ou seja, aqui você vai encontrar informações relevantes para você exportar e importar, tá certo? Nós estamos atualmente numa série sobre empregabilidade, no primeiro vídeo nós demos dicas gerais sobre como você aumentar a sua empregabilidade, vai na descrição aqui do vídeo e procura conhecer esse vídeo, se você ainda não assistiu, procura assistir, se você também ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite para se inscrever, é muito simples, aqui abaixo você clica lá em inscrever-se, clica no sininho e toda semana você vai receber um conteúdo muito bom para poder te ajudar a se desenvolver no comércio exterior. E no vídeo da semana passada nós falamos sobre a profissão do representante comercial e nessa semana, tá? Nessa semana nós vamos falar o segundo vídeo, a segunda profissão, o trader internacional, o que ele faz, quais são os desafios. Então se você quer saber sobre como o trader atua, tá? E quais são os desafios, fica nesse vídeo até o final. Como eu prometi, nós vamos falar nesse vídeo sobre as profissões dentro do comércio internacional. Primeiro, vamos começar falando sobre uma dúvida que muita gente tem. A profissão, ela é comércio internacional ou comércio exterior? Comércio internacional e comércio exterior é a mesma coisa. A diferença são as relações internacionais que tem mais a ver com a parte diplomática. Então, pessoal, por exemplo, do Itamaraty, eles fazem relações internacionais. Então tem a ver com diplomacia, com as relações. Eles não entram muito na questão comercial. Eles se preocupam com políticas. No caso do comércio exterior e do comércio internacional, você tem dois segmentos. Quem atua com a parte comercial e quem atua com a parte mais burocrática, administrativa? Normalmente, quem trabalha com a parte administrativa, o pessoal fala que é a área de comércio exterior. Mas comércio exterior e comércio internacional é a mesma coisa, só que eles cuidam dos documentos para realizar as exportações ou importações. E alguns falam de comércio internacional são os traders, os vendedores, tanto compradores como vendedores dos produtos e serviços. E o trader internacional, o que ele faz? Seja ele voltado à exportação ou a compras. Ele faz negociações. Inclusive, nós temos um curso onde eu falo sobre as competências do trader profissional. Então, faça esse curso que você vai ter luz e vai saber o que é valorizado para você conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. Então, o trader voltado às exportações, ele vai prospectar clientes lá fora. Ele vai entender onde são as melhores oportunidades para o determinado produto e serviço que ele quer comercializar. Então, ele tem que ser um ótimo pesquisador. E as principais funções do trader, seja voltado à exportação ou importação, é negociar. Negociar o quê? Preços, quantidades, condições de entrega, os prazos, condições de pagamento. Então, primeira coisa, o trader precisa conhecer muito bem a empresa que ele quer expor no mercado. E se ele é um comprador, a mesma coisa. Se ele está voltado para a importação, ele precisa conhecer muito bem as necessidades da empresa. E conhecer o quê? A concorrência internacional. Se ele conhecer muito bem as empresas, tanto a que ele trabalha como a que ele vai competir, ele vai ter boas condições para negociar. Além de um amplo conhecimento do produto e das condições da empresa dele. Esse é um geral dessa profissão. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, dá o teu like agora. É bem simples. O like é grátis, mas é importante. Porque o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante para distribuir para muita gente se você der o like. Então, faz essa gentileza, dá o teu like aqui, tá? Se você gostou. Se você não gostou, deixa teus comentários. A gente quer saber para melhorar, tá certo? Na próxima semana, nós vamos falar sobre o analista de exportação. Área de suporte. Você que é um jovem estudante, quer entrar na área de exportação e quer ser um analista, dando suporte para quem já é mais experiente, esse vídeo vai ser muito interessante para você. E eu quero anunciar para quem está interessado em se tornar um trader internacional voltado à exportação, nós vamos ter a nossa última turma do ano, dia 30 de novembro de 2020. Nós vamos ter o começo e você pode se inscrever, tá certo? Então, vai lá no nosso site, acelerexport.com e se inscreve lá na lista de espera. Você vai, inclusive, ter um desconto especial se você se inscrever. Nós já temos já alunos inscritos, matriculados nessa terceira turma, a última do ano, e você pode participar. Então, vai lá no nosso site, acelerexport.com, se inscreve. Tem um curso com quatro aulas grátis, que você vai poder fazer inteiramente grátis. E aí você ainda vai receber um desconto para participar da nossa terceira e última turma do ano. Eu vejo você lá, nos encontramos na próxima semana. Sucesso a todos! E aí